Cadê o avião? Eu não tô filmando com sua cara, não. Faça o Vodivir aqui. Vem cá. Lucas. 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 Vem aqui sem vergonha. Neném. Vem aqui. Vem aqui, neném. Menino. Vem aqui. Tá, vem aqui. Vem aqui ver o avião. Olha o avião. Vamos ver o avião. Ih, apertei até errado. Ih, fala alô. Vamos lá. Cadê o avião? Mostra o avião. Não, não é dente, não. Olha aqui. Ei. Ih, lindeza. Ô, lindeza. Cara linda. É doido, hein? Cara linda. Não, não. Vamos lá. Ai.